Inclusive, ela me citou que lá todo mundo voltou na prefeita e logo, logo a água foi suspensa, com exceção de dois moradores. Que pago é esse? Que retribuição é essa que se pode dar a um eleitor, suspender da própria água? E o vereador José falou uma coisa certíssima, é, a embasa, gente, o picado é ali, o João Paulo, o picado é ali, o local com 100 habitantes, a água vai ali no local, porque eu já fui lá, já vim também, porque a prefeita não faz solicitação dessa água para levar para esse povo. A água vai até lá sim, a embasa não é para isso, mas não tem uma pessoa que faça pedida, não sei o que está acontecendo, porque não é para ter mais esse carro piba, o carro piba é para na época de carência, que não está tendo a água, a embasa no faunete, vai o carro piba, mas não é para ficar esse carro. Outra coisa que me chamou muita atenção e eu vi muita gente chorando, é que no outro dia da política a prefeita se perdeu, tirou o pessoal do desdobramento, no outro dia da política, não foi um mês nem dois meses não, no outro dia os funcionários foram trabalhar e foram mandar votar, você só vai trabalhar agora tudo. Eu fiquei horrorizada, porque o prefeito não pode demitir nem três meses antes, nem três depois, não pode nem admitir, nem demitir. E aqui aconteceu isso, aconteceu eu próprio, o que eu estou falando aqui é eu próprio, e as pessoas votarem no seu trabalho chorando, porque não foi feito uma reunião, não foi feito nada, foi no outro dia, e se essas pessoas bem soubessem, entravam no Ministério Público com uma queixa contra a prefeitura, isso foi um recebo direito, sim. Nós sabemos que tem que se demitir alguns casos a 31 de dezembro, mas no outro dia da política, pessoas que votaram na prefeita, a prefeita teve 3 mil votos de diferença, e no outro dia dar uma retribuição dessas eleitores. Parabéns, prefeita, está muito bom, muito bom essas pessoas que foram tão decepcionadas assim, porque não era no outro dia, a gente esperava que fizesse uma reunião, ou que passe a casa 31 de dezembro do século, sem que ter um controle. Nós sabemos que na política eles admitem gente mesmo, mas que tivesse um pouco de senso de responsabilidade e reconhecesse até o golpe do eleitor. Outra coisa que me chama a atenção aqui, é que eu trabalho sempre com as pessoas com auxílio doença. E sabe o que aconteceu? Um dos melhores médicos, porque lá no hospital eu destaca 3 médicos maravilhosos, é Dr. Rafael, Dr. Diego e Dr. Eric. Esses médicos estão de parabéns ali naquele hospital. E o que foi que aconteceu? O Dr. Diego, um dos médicos mais privilegiados, e de nome daquele hospital, saiu do hospital, tiraram ele do hospital. Ele está atendendo lá no laboratório, junto do posto que está funcionando na Secretaria de Saúde, antigo posto médico, ele está ali na clínica de Marcelo, Dr. Marcelo, o Marcelo bioquímico. E esse homem saiu do hospital, tiraram esse homem, as pessoas chegam na casa, chegaram duas mulheres, doutor Diego não está mais no hospital. É um absurdo o negócio deles, um médico capacitado daquele, tiraram do hospital, um médico que tratava todos os clientes, assim como se fosse um pai. E esse médico não está mais prestando serviço no ACM. É muito vergonhoso, porque a gente fica assim. E por que antes poderia atender o povo e agora não? Depois da política, nada preocupa. Isso é um absurdo, é muita decepção na política. E a gente fala que muito em crise, falamos muito em crise, e estamos vivendo essa crise realmente. Mas o pobre não tem culpa do roubo, do desverso e do larão, porque todo dia é um prefeito suspenso, é um senador sendo preso, é um deputado sendo preso, mas o pobre, coitado, não tem culpa disso, não. Aí é isso que estão pagando a crise que está acontecendo no nosso Brasil. Porque a perda vem, mas eles não fazem o que tem que fazer, que aí se eu fosse depositar, ficar mais milionário, e o pobre agora que está passando as consequências. Aposentado que tem cinco anos aposentado, um trabalhador rural, com cinco anos aposentado de ser cortado. Está, a crise está. Agora não foi eles que foram lá tirar o dinheiro dos bancos ao bairro e está pagando o preço hoje, não. Então, é essa a minha indignação contra a crise do nosso Brasil. Outra coisa que o José falou aqui, eu já estava aqui na minha lista para falar aqui hoje, é sobre o Banco do Brasil. Eu cheguei a semana passada no Correio e o pessoal fala que a vereadora, oh meu Deus, a vereadora sobe, o vereador sobe. Faça alguma coisa pelo Banco do Brasil, eu disse o quê? Vamos nos juntar todos, vamos fazer manifestação que talvez não se une. Agora eu sozinha, eu não volo para lá. Vamos nos juntar que nós vamos. Porque não é possível, vai fazer um ano, foi em fevereiro. E até hoje não tem uma pessoa que vai lá, só licita do senhor Jarei, providência para abrir aquele banco, chega os idosos, vai para a América, a feira, a gente vai três, quatro vezes, se agar um salário mínimo, não consegue. É essa a situação do nosso município. Coração de Maria é um novo, Coração de Maria hoje tem INSS, Coração de Maria está fazendo grandes cirurgias, e Conceição de Jardim está tirando os médicos de capacidade de trabalhar. É isso que está acontecendo no nosso município. Uma cidade que a prefeita foi bem votada, graças a Deus, mostrou para o povo, e o povo agora está decepcionado, é que é isso que está acontecendo.